Então, o moço que é leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuam. Nem o moço leiteiro Ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade. Sabe lá o que seja o impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também esconde esse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro. Que barulho? Nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza, que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quizilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro! Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão? Se paga com tiro! Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Será noivo? Será virgem? Será alegre? Será bom? Não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono. De todo. E foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno, também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame o médico. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã, custa chegar. Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, No ladrilho, já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Porém, entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam. Formando um terceiro tom. A que chamamos Aurora. A morte do leiteiro, Carlos Dumont de Andrade.